What? Eu sou o Vlad Osgo. Neste vídeo a gente finalmente sai da cara e mergulha no corpo. Que nem fazer bonequinha de pano, só que com computação gráfica na parada. Minha avó fazia em máquina de costura. Bem, vamos falar do mapeamento do corpo da nossa bonequinha, que é outra área crítica. E o resultado a gente nunca consegue avaliar direito, ok? Então vamos ver qual seria o melhor processo. Vejam, eu posso pegar meus poligons aqui, de novo, procurar a região e dar um Pelt Map também, ok? Vejam que isso aqui é um pouco de sorte. Mas a gente dá um Start Relax e começa a nem entender o que está fazendo. E depois dá um Start Pelt. E seja o que Deus quiser. Start Relax. Start Pelt? Não. Start Relax, de novo. Muito bem. Eu vou ter essa figura de... Parecida com um sapo aqui, ok? Vou dar um Commit. Vou apagar o rosto que eu não quero. E eu estou em uma posição totalmente absurda aqui, ok? Mas o importante é que mais ou menos deu essa águiazinha aqui, ok? Vejam. Eu tenho quatro pontos, que seria a genitália, o umbigo e o seio, para ajustar. E esses são os meus únicos pontos de referência para fazer isso, ok? Eu posso vir colocar o meu objeto aqui dentro e fazer o seguinte. Eu vou trocar o Pullip Head. Vou dar um Pick Texture Bitmap, ok? E dessa vez nós vamos pegar o Body. E aí é o que surge. Muito bem. Existem as maneiras mais inusitadas de a gente tentar ajustar tudo isso, ok? O que é meio impossível. A gente pode vir aqui, pode vir no Relax. Pode mexer um pouco na... Na forma como a gente está fazendo o relaxamento. Mas talvez, aqui, uma das principais maneiras de a gente obter... Vejam, são pontos demais para a gente ajustar. E todos eles estão fora. E talvez a melhor maneira, então, de a gente conseguir um bom resultado... Seria o seguinte. Vejam. Vou pegar pelo umbigo. Eu percebo que ele precisa de um pouquinho de ampliação. Que vai poder me colocar o seio no lugar certo ali. Vejam que a gente sempre acaba em confusão aqui. Porque você só pode pegar para ajustar pelas bordas. E não pelo centro, que o pelo centro é para você girar. Muito bem. Eu acho que é um encaixe menos ruim que eu posso fazer. Mas ainda está ruim. Bem, uma das melhores possibilidades, uma das menos ruins, é a seguinte. Eu posso tentar ir amaciando. Dando um relax por área. Ok? Vou até aumentar um pouco. Isso aqui. E a gente vai conseguindo que o amaciamento vai ficando menos ruim. Ok? Mas, continuará sendo impossível a gente fazer todos os ajustes que a gente precisa. Então, uma das maneiras que a gente pode usar para fazer isso... É uma maneira grosseira. Mas vocês vão ver que com isto é capaz de eu fazer os ajustes necessários. Vejam, eu vou simplesmente pegar meu material aqui... Sem me importar muito com o resultado do que eu estou fazendo... E simplesmente fazer o seguinte. Vira os pontos... E aí sim... E fazer um ajuste de sintonia fina aqui. Ok? Vejam, vai ser um trabalho tão de costura... Que eu não vou ficar torturando vocês. Mas a ideia, basicamente, é esta. Eu vou vir aqui... A uma distância segura... Do meu... Da minha borda final aqui. Vejam... Eu vou fazer... De um lado só... Para o demonstrativo... E depois... Seja o que Deus quiser. Ok? Vejam... Eu estou mais ou menos satisfeito com o que eu tenho aqui. Aqui está ruim. Não importa. E qual seria a minha saída? A minha saída seria o seguinte. Clicar... No meu amaciamento... Vai dar um Keep Boundary Points Fixed. O que significa isso? Significa que ele vai me amaciar a textura... Sem mexer nesse perímetro. E portanto, esse perímetro eu vou ter que fazer na raça, à mão. Mas... Só pelo que eu já mostrei para vocês... Vocês perceberam que... Esta é a maneira mais correta, na verdade... De você não fugir tanto do processo. Ok? Dessa forma... A gente vai conseguir... Vejam... Se eu venho aqui... Desta vez... E procuro... Lá em Baixão... Não... Não... Embaixo não... É um lugar chamado Torso... Vejam... Torso... Meu Torso Map... Bitmap... E... Mapeio minha menina... Quando eu vier aqui... Eu começo a ter... Vejam... A parte de cima... Não está ajustada... Aqui... Mas... A parte central... Já começa a fazer sentido... Ok? O processo vai ser esse... Depois... Com o Turbo Zoom... Vejam aqui... Os seios ainda estão fora do lugar... As coisas ainda estão ruins... Mas... Essa é a maneira mais... Menos ruim... Na verdade... De você conseguir... Mapear o corpo da nossa bonequinha... Vai ficar bom... Nos vemos no próximo vídeo... Este treinamento não tem contraindicação... Indica ele para o seu parente agora... Vai que ele também gosta... Se você gostou... Não esquece da gente... A gente precisa da sua participação... Para continuar por aqui... Ensino gratuito de tecnologia... Eu abraço essa causa... Abraço você também...